Em cabimento nesta primeira emissão do Novo Ano Letivo, convidar os nossos telespectadores a reviverem connosco as últimas gravações que efetuámos no final do ano passado, convidando os participantes na Semana CEF a fazerem, muito sucintamente, uma avaliação da atividade da TV CEF. O alinhamento dos testemunhos recolhidos não ofereceu à professora Margarida Silva qualquer embaraço da escolha. Por todos os entrevistados, alunos, professores ou amigos do CEF, foram generosos e unânimes em avaliarem muito positivamente o nosso trabalho e se reconforta-nos e anima-nos a encarar com o mesmo entusiasmo e empenho as fadigas que nos estão reservadas. Conheço a TV CEF? Conheço. Gostas? Sim. Olha, já viste que me tens emissões? Já vi algumas. E o que gostaste mais? Talvez da forma do interesse que mostram por todas as atividades que se desenvolvem na escola? Sim, sim. Gostas de ver? Gosto, já participei várias vezes, já fui entrevistada, então gosto bastante. Consegues recordar-te de alguma emissão que tenhas gostado? Eu gostei do Clube da Europa e gostei bastante do Natal. Sim. O que é que achas? Há muitos dias já vi algumas emissões, mas ainda não as vi todas. Conheço. Gostas? Gosto. Gostas da TV CEF? Gosto. Sim, conheço. E gostas? Gosto muito. Sempre sim, senhora. Sim. Sim, eu costumo ver a TV CEF. Está a ser um bom projeto feito pela escola. Eu acho que é bastante bom ver e também acho que, por exemplo, as pessoas que ainda não estão no CEF estão, por exemplo, no quarto ano, terceiro. Ver, acho que elas deviam ver porque, para se ter uma ideia do que é o CEF. Sim, eu há pouco tempo, como fomos à visita de estudo do quinto ano, eu fui lá ver. Sim, gosto muito na TV CEF e a fantástica tem evoluindo muito. Sim. E o que é que gostaste mais na TV CEF? Tudo. Conheço. O que é que gostaste mais na TV CEF? Das coisas que mostram que a escola faz. Os teus pais costumam ver? Sim. E gostam? Sim. Costumo ver realmente. Vejo a TV CEF e gosto muito. Interessante. Mostro um pouco o que é a nossa escola e gosto muito. Sim, claro. Vejo todas as emissões. Sim, costumo. Conheço. Sim, vejo com frequência todas as emissões da TV CEF. Acho que é uma iniciativa muito interessante da nossa escola para divulgar todos os momentos culturais que temos, culturais e não só, ao longo do ano letivo. Gosto. Adoro. Sim, conheço, já participei no início do ano. O que é que achas desta iniciativa de uma televisão para a escola? Acho bastante interessante. Já tínhamos o E4CEF também em forma aos alunos, mas acho que a TV CEF em forma de outra maneira. É mais, em certos aspectos, é mais objetiva e para os alunos que não estiveram presentes em certas atividades, eles podem tomar conhecimento daquilo que aconteceu de uma forma diferente. Gosto. Conheço. E gostas? Gosto. Inheço a TV CEF? Sim. Gosta? Sim. Sim. Já viste algumas emissões? Sim. O que é que achas? Eu acho bem para representar o CEF, mostrar o que nós vivemos cá dentro e o que nós fazemos aqui. Se pudesse melhorar algum aspecto, o que era? Nada, porque está tudo bem. Dar a informação sobre a escola? Sim, conheço. Já viste alguma emissão? Claro. O que é que achas? Acho que estou a fazer bom trabalho. Gostei, no modo geral, gostei da cobertura dos bastidores, daquilo que o CEF produz enquanto atividades de enriquecimento dos alunos. E isso foi bastante... acho que valoriza muito esta escola enquanto um ensino ao qual eu tive o privilégio de aceder. Sim, conheço. Sim. As partes onde eu ou a minha turma apareci, ou o meu ano, claro que me chamam sempre mais a atenção. Mas todas aquelas ações que o CEF tem fora da escola, eu acho que é o que chama mais. A TV CEF foi um projeto inovador que o colégio possibilitou aos alunos verdes. Acho que inovador e característico nosso é os melhores adjetivos que possamos dar à TV CEF. Tem evoluído muito favoravelmente. É um trabalho muito, muito digno. É fixe. E é divertida. Tem vídeos excelentes. Duas palavras para descrever a TV CEF. Muito bom. Achas importante a existência da TV CEF para os baixos a perceberem do que existe na escola? Muito importante mesmo. Interessante. Útil. E necessário. Brutal. É fixe. É fixe. São sempre muito giras e muito criativas. Informação. Interessante e diferente. Inovadora e espetacular. Notícia e convívio. É fixe. E está muito bem. É fixe. Divertida e acolhedora. Boa. Fixe. Eu acho que é um projeto bastante interessante e fico surpreendido, mas também fico contente por ver, fico contente com a escola. Fantástica e fixe. Acho que é uma ideia original porque dá um dinamismo à escola, acho que é importante. Informação e atualização. Espetacular. Fundo final. Eficaz. Trabalharam sempre bem e as emoções estiveram muito engraçadas. Continuem assim. Dois adjetivos para descrever a TV7. Nova. E diferente. Costumas ver a TV7? Sim. Gostas? Gosto. Queríamos saber se costuma ver a TV7 e o que é que acha? Acho muito bem. Acho que é uma forma de divulgar os nossos trabalhos. Acho que é um trabalho extraordinário. O que é que acha dos pivôs? Ai, os pivôs são bem do melhor. Ninguém diria.